Em mais um vídeo de comidas do dia a dia, eu vou preparar um estrogonofe de frango ao meu modo, com técnicas bem simples e uma bela apresentação. Este sucesso da cozinha caseira e também da comercial vai ficar ainda mais gostoso. Bora para a cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de peito de frango, milho verde, creme de leite, azeite, cebola, pasta de alho, molho de tomate, daqueles do supermercado que a gente compra no sachê, farinha de trigo, leite, cúrcuma, o nosso alçafrão da terra, coentro em grãos, pimenta calabresa, sal e pimenta do reino para temperar. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. Já descasquei a cebola e vou tirar a parte de cima. A parte de baixo que tem a raiz é bom deixar para facilitar o corte, para dar mais firmeza. Primeiro eu vou cortar em tiras, então apoia a ponta da faca e vai descendo, ponta da faca e vai descendo, ponta da faca vai descendo. Vou fazer isso em toda a cebola. Vou girar a cebola, segurar com estes dois dedos e os dedos de cima direcionam o tamanho do corte. Vou passando a faca, vou cortar primeiro em cubinhos e ainda vou repicar um pouco, apoiando a faca sobre a tábua, dedo sobre a faca e em movimento de balanço, até ficar repicado em pedaços menores. Já limpei muito bem o filé de peito de frango, que é o peito de frango sem o osso. Tirei algumas gorduras, deixei ele bem limpinho e vou cortar em cubos. Não gosto de fazer estrogonofe com cubos muito pequenos, para parecer, para ter textura e manter a suculência também. Então, estou cortando primeiro em tiras mais largas, girei e vou cortar em cubos. Acho que assim vai ficar bem bonito no final do preparo. Transferi os cubos de frango para a tigelinha e vou temperar com um pouco de cúrcuma, que combina muito bem com frango, com sal e com pimenta-do-reino. Vou misturar bem, tampar com filme plástico e deixar na geladeira até a hora de usar. Eu vou moer os grãos de coentro para que eles soltem mais sabor. Para isso, vou usar o meu pilão. Também já vou deixar pronta a mistura de farinha de trigo com leite, que vai espessar e dar cremosidade ao estrogonofe. É só misturar bem até dissolver a farinha. Para preparar o estrogonofe, escolhi a minha frigideira de fundo triplo, que aquece bem. Por quê? Eu quero dourar o frango. Então, já aqueci o azeite, o fio de azeite no fundo, e vou colocar os pedaços de frango e não vou ficar mexendo. Eu quero que os pedaços dourem de um lado, vou virar e dourar de todos os lados. O frango já dourou de um lado, vou virar para dourar por completo. O frango já está bem dourado, eu vou retirar, reservar e vou entrar só no final do preparo. Isso vai manter a suculência do frango, vai ficar mais gostoso. Quando você utilizar peito de frango no preparo, preste atenção no tempo de cozimento. Não cozinhe o frango demais ou ele vai ficar ressecado. O ideal é que ele fique bem suculento. E aproveitando este fundo da panela, que está bem saboroso, vou refogar a cebola. Sempre coloque uma pitadinha de sal para agilizar o refogado. Se você achar que está muito seco, pode colocar um fiozinho de azeite para ajudar a refogar. E tome cuidado para não queimar o fundo. A cebola já refogou, até começou a dourar, vou entrar com a pasta de alho, um pouquinho do coentro moído e uma pitadinha de pimenta calabresa. E vou refogar rapidamente, cuidado para não queimar o alho. Já vou entrar com o molho de tomate e um pouquinho de água. Vou misturar, este líquido vai soltando o sabor do fundo da panela. E vou deixar cozinhar um pouco, para esses sabores se misturarem. Os sabores já se misturaram, experimentei, está uma delícia. Vou entrar com a mistura de leite com farinha. Como você pode ver, a farinha costuma agarrar um pouquinho no fundo. É só dar uma mexidinha que ela sai. Acabei de colocar a mistura e o molho já mudou de consistência. Esta é a ideia. A mistura é um espessante, vai fazer com que o molho fique mais cremoso, mais adeludado, mais bonito. Tem que cozinhar por alguns minutos, até perder o gosto de farinha crua. Está gostando deste vídeo? Então se inscreva no canal, curta, compartilhe e clique no sininho, para ficar por dentro das novidades. E para finalizar o preparo, vou voltar com o frango, incluir o milho verde. Só dar uma misturada rápida e entrar com o creme de leite. E é só misturar, já com o fogo desligado. E já está pronto para servir. Lembre sempre de, no final, experimentar o tempero. Coloquei mais um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Está delicioso! Como a ideia deste vídeo é comida do dia a dia, eu usei milho no estrogonofe. Mas é claro que você pode usar palmito, cogumelos, ervilha e até cenoura, abobrinha. Com legumes também fica bem gostoso. Eu sei que a ideia deste vídeo é comida cotidiana, de casa. Mas eu resolvi fazer a montagem do prato, remetendo aos pratos executivos dos restaurantes brasileiros. Onde o estrogonofe de frango também faz bastante sucesso. Informei o arroz branco, coloquei uma bela porção de estrogonofe. E no lugar da batata palha tradicional, resolvi usar batata chips. Para ficar diferente, mas igualmente delicioso. Agora é só servir. Prepare o seu estrogonofe de frango. E me conte lá nos comentários, como você gosta de servir este prato cotidiano com cara de comida de festa. Até a próxima! Tchau! 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 Amém.